Esse é o desafio de quem tem o melhor paladar com balas finas. Oi, eu sou o Diogo. Eu sou a Luana. E eu, a Micael. Vamos começar, então, decidindo no 2 ou 1 pra ver quem começa. E a primeira regra é escolher as balas com os olhos vendados. Vamos lá, então. 2 ou 1. A Micael começa. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei, como sempre, ganhando pedra, papel, tesoura. Vai, a Micael começa, então. Então, ó, você vai colocar a bala e ela vai ter que acertar o nome da bala. Tá. Ah, essa daí tá fácil. É essa aqui, hein? Abre a boca. Come, come tudo. Abre a boca. Abre a boca, mulher. Come essa bala. Ela tem um gosto diferente. Ai, é carinha de gato? Carinha de gato, acertou. Acertei. Essa que tá aparecendo aqui na tela é a carinha de gato. Agora, quem que é o próximo? Sou eu. Eu, querinha. Vamos lá. Agora tá mais difícil, por quê? Não tem como ficar olhando as embalagens que vão estar aqui em cima, igual da última vez. Agora, você tem que lembrar o nome da bala, senão você não vai acertar. Vamos lá, então. Eu achei que pra ele, que é muito fácil. Ah, essa aqui tá na cara. Disse. É patinha. Patinha de gato. Sim, mas qual delas? É a rosinha. Acertou. Então, a resposta certa é essa que apareceu aqui na tela, que é Babalu, patinha de gato. Ó, vamos ver se ela vai acertar essa aqui. Essa aqui não é fácil não, hein? Abre a boca. É minhoquinhas. Minhoquinhas? Isso. Não tem minhoquinhas? São dois pacotes. Você me pegou, agora eu te peguei também. Acabei de conferir aqui os pacotinhos e eu falei errado porque é minhocas em vez de ser minhoquinhas. Bom, por enquanto eu e a Micaela estamos na frente e agora é sua vez de recomeçar. Boa sorte. Vai ser esse aqui pra ela. Olha só. Abre a boca. Vamos ver se ela acerta. A compridinha. Só que dessa vez não é de iogurte sem. É uma outra vermelhinha. Eu esqueci o sabor. De morango. De morango? A outra era de iogurte. Tá, vamos conferir então. Temos aqui então pescoço de girafa. Você falou o quê? De girafa. De girafa. Morango. E ali tá escrito pescoço de girafa. Então se for assim, ela errou porque eu falei minhoquinhas. Verdade. Tá, tá, tá. É, Micaela, eu não posso fazer nada. A regra serve pra todo mundo. Vai, agora é minha vez também. Vai. A Z é dessa, hein? Ah, essa eu não sei o nome, mas eu sei qual que é. Mas ela é tipo feita de suco, não é? Uma que é feita de suco? Não, errou. Ó, então o pacote era esse aqui. Ácido Tubes de morango. Super gigante. Nossa, eu errei feio, hein? Como é que eu não sabia esse? Eu vou dar uma fácil pra Luana. Vai ser uma bem tranquila. Abre a boquinha, Lulu. Sua vez agora. Vai ser bem fácil. É a Tubes de suco. Tubes de suco? Não lembro direito o nome. Eu acho que é famoso. Vamos ver o nome, então. Smurfy. 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 Sei lá o nome. Com suco de fruta. Bom, por enquanto, tá empatado entre eu e a Micaele. Você até agora não acertou nada. Você é ruim, hein? Micaele, abra a boca e acerte o nome. Gomes. Gomes do quê? Qual o sabor? Calma aí, Lu. De limão. De limão? Vamos ver se ela é boa de memória. O sabor você acertou, mas o nome é Gometes. Gometes. Ela falou Gomes. Vamos ver se agora eu saio na frente, né? Gostei desse. É pescoço de girafa sabor iogurte. Hora da conferência. Agora eu não sei se é iogurte ou se era morango, não lembro. Mas eu falei iogurte, agora já foi. Acertei, não acertei. Pela carinha da Luana, eu acertei. Acertou. Acertei? Nossa, iogurte. Dois pontos para a Ertibinha. Estou saindo na frente. Preparada? Sim. Nossa, aqui ela vai acertar. Ela é muito boa, não adianta. Rabo de gato de laranja. Rabo de gato de laranja. Acertou. Acertou. Então você acertou. Ponto para a Luana. Está preparada, Micaele? Não. Abra a boca e deguste. Eu quero ver a Micaele acertar essa. Mas eu sei que é o preto. Não. A gente quer saber qual que é o nome. Do berry? Tem certeza? Não. Ela falou burblary. Bur? Burblary? Amorinhas. 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 É porque eu tinha... Sabor artificial de? Amora. Errou. É, não foi dessa vez, Micaele. Essa é Fini. Qual? Qual delas? É tubis de morango. Tubis. Sabor morango e nata. Esse aqui, Lulu. Esse aqui, Lulu, você vai gostar bastante, sabe? Né, Mica? Ela vai gostar bastante? Sim. É muito fácil. 3, 2, 1. Abra a boca. Colou logo lá dentro da canela dela. Vamos, Lulu. Fale o nome, Lulu. Tá muito fácil. Não, precisa falar o sabor sim. Ela precisa falar o sabor e o nome. Precisa, mas aqui não tá o sabor. Tá, tá sim. É de morango. Não, calma aí. Você tem que falar o nome. Eu me esqueci. Acertou! Mentos sabor morango. Eu só lembrei que era mentos, por causa que eu lembrei do ovo e eu não tava lembrando. Preparado, Animi? Boa sorte. Tá na cara, Micaele. Esse tá muito fácil. É de morango. Mas eu não sei o nome. Não sabe? Não. Temos aqui, então, esse se chama Fruit Tela. Fruit Tela, Fruit Tela. Alguma coisa assim. É bom, né? É, mas eu não lembrei o nome. Fruit Tela. Porque se tivesse pra você, você não ia saber o nome. Ah, não. Muito fácil. Cadê? Não, é muito fácil essa. Ah, não. Mãe, essa é muito fácil. O pacote desse se chama Beijos. Eu acho que ele ia errar. Você acha que eu ia falar Beijinho? Sua vez, Lulu. Você está preparada? Sim. Abra a boquinha. Não, esse aqui vai estar fácil. Eu vou deixar esse bem tranquilo pra louco. Vamos ver se você vai acertar esse. Está fácil. Babalu, língua de gato. Língua de gato. Babalu. Rabo de gato. Gorbel. Gorbel. Parabéns, você acertou. É esse mesmo que está na tela aí. Viu? Eu falei que estava fácil. É impossível você errar esse. Eu vou fazer a boa pra você. Abra a boca. O tamanho. Não, esse está fácil. Eu esqueci o nome. Detalhe, é um que vocês poderiam ter colocado pra mim e vocês não pensaram em colocar. Ai, eu esqueci o nome do negócio. É um doce que é tipo assim, ó. Tem um negocinho rosa assim e outro negocinho que ele é meio branco em cima. É um doce bem gostoso, só que eu esqueci o nome dele. Não sei. Não sabe? É fine? Não. Não, é fine? Não. Não. Ele se chama Arribo. E foi esse aqui, ó. Você acertou que era esse, mas você não acertou o nome. O nome, então, se chama Arribo. Arribo é a mar... Chamalous. Chamalous. Não, mas chamalou em outra língua, mas se chama marshmallow. Tá, então considera, né? É, então tá certo. Aí, ó. Então, tá ganho o ponto, porque se fosse em português, marshmallow de morango. Em português é marshmallow de morango. Vocês estão me sacaneando. Sacaneando. Deixa eu confiar o nome, que eu já esqueci. Vocês já me deram esse. Não deram não. Deram sim. Já deu. É o pescoço, não é? Você já deu esse. Ah, fala aí qual que é, então. Você já deu esse. Estou falando muito não. Morango. Ué, não é pescoço de girafa de morango? Esse daqui é tubis de morango. Não, peraí. E o gosto. Mini tubis. Mas eu já comi esse. Não, mini tubis super gigante. Não é pescoço de girafa. É super gigante. Tá, entendi, entendi. Só assim, né? Vocês têm que tramar pra me ganhar, porque é difícil, né? Tá preparada, Lu? Tô. Abra a boca. 3, 2, 1 e... Esse tá fácil. Eu não sou pilantra igual vocês, sabe? É tubis super gigante e... Não, é de morango. Não, fala o nome certo. Tubis super gigante. Sabor morango? Tá, sabor morango. Azedinha. Certo. Vamos confirmar. O gui sabor morango, super gigante e o sanduíaco. Então você acertou. Sabe, pessoal? Agora é o seguinte. Essa é a última rodada. Quem ganhar, ganhou. E quem perder, perdeu. Lembrando que eu acho que eu e a Luana estamos empatados e a Micaela tá com o pontinho atrás, hein? Vamos lá, então. Tá preparada, Micaela? Não. Tá preparada, Micaela? 3, 2, 1 e... Micaela, uma minhona. Vamos ver se ela vai acertar. Dentadurinhas. E aí? Dentaduras. Dentaduras. Sabor morango e framboesa. Eu acredito que eu errei essa. Ela é muito fácil. Agora é minha vez. Tomara que eu consiga. Quero só ver o que vocês vão fazer pra mim, hein? Vamos lá, então. Ah, isso tá na cara, Lu. Gometes de morango. Essa é a certeza, gometes. Agora é isso também. Vai. Você tentou me enganar, né? Tentou me enganar, né, bichinha? Isso aqui pode parecer fácil, mas não é, galera. Você acha que ela vai acertar? Você acertaria? Não? Não. Martinelo de blueberry. Se chama torção azul. Mas tudo bem, ó. Marshmallows, certo? Sabor groselha inata. O sabor verdadeiro dele se chama groselha inata. Então o vencedor foi esse, Guinha. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Tamo junto. Nos sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Beijão e tchau.